É nóis, é nóis, é nóis Tá ligado que o bagulho é muito sério Faço de improviso, meu mano, não tem mistério E tô rimando com o WM, mano, também tem o Bob Lembro de quando era menorzão, jogava bola e bebia um top Tá ligado, mano, que as minas chegam fazendo o job Hoje o nóis tá aí, várias LSD tipo Steve Jobs O bagulho é muito doido, mano, você tá ligado com o Bob na aldeia O bagulho é doido, quem bate é de frente, mano, sabe que a parada fica feia E eu não tô ouvindo muito o beat Mas se você quiser rimando o flow, mano, você sabe bem que eu faço hit Tô aqui diretamente da Main Street, o bagulho é muito doido, mano, se joga A nova boca de fumo, quem não vende droga E o Azevedo tá ali do outro lado assistindo junto com o meu mana Jax Pode mandar o táxi Olha, parceiro, aqui já compete Eu tava em casa e eu fiquei muito bolado porque caiu minha internet Então saí, fui pro estúdio, gravei um feat com o Gil Maxito É por isso mesmo que eu já vou fazendo a minha levada e quando o papo é rima no meu mito Hoje e agora tô na casa do meu parceiro, que linda, Coab 2 Por isso mesmo que eu chego fazendo o hip hop e não deixo pra depois Todo mundo que me escuta sabe meu truta, vou fazer o free Sei que o sonho de vários menores é um dia tá aqui Só que quando cê rimar, vem pra se divertir Não pensar só em vencer, meu irmão Por isso eu faço improvisação E quando cê só pensa na vitória, se você perder, cê vai colher só a frustração Então vem pra se divertir, meu parceiro É isso que vale em cada detalhe Por isso que eu rimo no bar e no baile E a gente chegar e vem fazendo freestyle, é nóis Caralho! Fala! Buddy Punk e WM Protagonizaram uma final monstra aí, galera Satisfação, mano Em breve, todos os vídeos Em breve, todos os vídeos no YouTube Tá ligado? Confira lá depois, divulga nóis, galera Eu sei que tá difícil aí na quarentena, mano Nosso conteúdo, de certa forma Foi prejudicado, né, cara? Porque não tem público, não tem MCs Junto com aquele calor humano Mas a gente tá dando o nosso máximo aí Pra poder fazer a cultura Continuar aí, né, tá ligado, mano? O nosso trampo é manter, velho Então, Deus abençoe aí, molecada Representaram demais Boa noite, família Fique com Deus, mano Até mais, hein Boa família É nóis Pouco tempo Mina, eu te amo, não posso revir Tá, mas tenho que tá onde é minha mob Tá, com você eu sinto, tudo é leve Tá, junto a gente sempre tá em hobby Tá, mina, eu te amo, não posso revir Tá, mas tenho que tá onde é minha mob Tá, com você eu sinto, tudo é leve Tá, já tô, sei lá Tchau, tchau